Bom, você vai conhecer agora como são as nossas trocas no comércio com a China. País com expertise na tecnologia 5G, inteligência artificial e também economia digital. O gigante asiático, nosso principal parceiro comercial, se tornou uma das maiores fontes de investimento estrangeiro no Brasil. Uma das principais líderes na corrida mundial do 5G, a rede de internet móvel ultra rápida, a China é o nosso principal parceiro comercial, o primeiro para quem vendemos e o primeiro de quem compramos. A relação da China com os demais quatro países dos BRICS é uma relação em que, basicamente, os quatro são grandes exportadores de commodities e a China é um parceiro importante por conta do apetite chinês em torno de matérias-primas e das vantagens comparativas muito claras que os outros quatro têm em minerais, em agricultura, em petróleo. O Brasil já exportou para a China, este ano, mais de 51 bilhões de dólares. A maior parte, mais de 45 bilhões, em produtos básicos, as chamadas commodities. Por outro lado, importamos dos chineses mais de 30 bilhões de dólares, quase tudo em produtos industrializados. A pauta de exportação para a China, hoje, continua sendo ainda muito concentrada em insumos e produtos primários. Minerais de ferro, soja, milho, enfim. Enfim, ela está concentrada nessa parte básica. A gente está procurando ter uma relação mais intensa com a China para que a gente possa ter também outras áreas de atuação numa fase mais bilateral. A vinda do líder chinês Xi Jinping ao Brasil acontece menos de um mês depois de o presidente Jair Bolsonaro visitar a China. E justamente por isso, a ideia agora é aprofundar a confiança política, além, claro, de aumentar a cooperação. Para ampliar ainda mais as relações comerciais com a China, o governo brasileiro deve buscar reduzir as chamadas barreiras comerciais, de maneira recíproca. Mas o desafio é grande, porque a indústria nacional pode sentir os efeitos da entrada de mais produtos chineses no mercado brasileiro. O Brasil tem que conseguir construir um processo em que, do lado de cá, o país se torne menos protecionista, mas que do lado de lá, as barreiras de toda a ordem caem.